Boa noite, boa noite. Eu estou aqui de pijama, chovendo e fizemos um parque de uma vaca. Um parque bem sucedido. É, é, é. Não tá, não é fácil. Nove horas da noite, e nós aqui, pelejando os erros machos, um pão, neve, acabou de nascer, né, que vai chuva, não pode mudar. É difícil, gente. Se é um vídeo motivacional, vou chegando, vocês que a responsabilidade é tudo. O animal precisa de atenção, como a gente pensa. Não importa se é dia, se é noite, a gente tem que estar sempre atento a tudo. Mas essa vaca que eu parei, essa aqui, um cerco que precisa de cuidados, e esse aqui acabou de chegar no mundo agora, graças a Deus. Bem sucedido. Bora esperar amanhã, né, né, filha? Amanhã, né, vai ficar aqui, né? Espera aí, tá? Pode ficar tranquilo. Não vou te mexer, não, viu? Pode mexer, não, tá? Viu? Ó, para. Olha o seu filho aí, ó. Pode parar, ó, pode parar. Vem aí. Viu? Amanhã não é isso mesmo, eu sei, viu? Tá bom? Para com isso. Então é isso aí, gente, boa noite. Nove e meia da noite, e nós estamos aí. Isso é a vida. Curta, comente, compartilha, deixa o seu coraçãozinho aí, que vai me ajudar muito. E aí, gente.